Oi, gente! Ateria Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim por aqui, sempre tudo muito bem, gente! Vou começar um projeto, não vou mostrar ainda a finalização, entendeu? E só vim trazer pra vocês as cores que eu vou usar. Nesse trabalho eu vou estar utilizando vermelho, preto, branco, agulha 3,5, tá? E mais pra frente eu vou estar mostrando aí o resultado. E aí, se vocês quiserem dar opinião, né? Algum pitaco sobre o que vai ser essa peça, você pode deixar aí embaixo, tá bom? Então, vou utilizar aqui, ó, sobras de vermelho, tá? E preto. Tenho aqui do Apolo e do Euro Roma e também Supremo, tá, gente? Eu vou utilizar todas essas sobrinhas, o vermelho também eu tenho Apolo e Euro Roma. E também tenho uns novelinhos aqui, gente, ó. Vou usar tudo, entendeu? Eu vou utilizar todas essas sobrinhas nesse trabalho, tá? E vou também, gente, utilizar... Eu acho que eu vou precisar de um pouco mais de vermelho. Mas vamos ver aí, né? No decorrer do nosso trabalho, tá bom? E vou também fazer com o branco, tá? Esse vermelho é lindo, gente. Parece que é da Supremo, se eu não engano. Eu falei que era da Euro Roma, mas acho que é Supremo. E essas bolinhas aqui, ó, é tudo de bom, né? O branco eu vou enovelar, porque eu quero saber quanta que tem, né? Mas é só um pouquinho que eu vou usar, mas mesmo assim eu vou enovelar, gente. Vou enovelar e vou trabalhar aqui com a agulha 3,5, tá? Agulha 3,5, deixei a tesourinha. E vou acompanhar aí um passo a passo. Eu já fiz essa peça aí outra vez. E se você quiser deixar aí o teu comentário, o teu compartilhamento, deixar a tua inscrição, eu super agradeço. Deixa o like também, tá bom? E você será sempre bem-vindo aqui no canal. Eu vou já fazer o novelinho e já volto. Pronto, voltando aqui, gente. Esse branco é do Euro Roma. Quase não sai. É do Euro Roma e eu já fiz aqui, ó, o novelinho. Esse daqui, gente, tava, né, no meu novelador. Eu tirei pra fazer o branco, tá? Que eu vou já mostrar pra vocês. Eu vou pesar aqui pra vocês verem. Deixa eu ligar aqui a minha balança, porque tá uma benção. Tá bem escuro, né, gente? Deixa eu olhar aqui. 135 gramas, gente, olha. Então, eu tava enfeitando aí a minha bancada e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. O branco ficou lindo, né? Fica muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Então, eu vou pesar pra vocês verem quanto é que tá dando esse branco aqui. 179. Os dois juntos. 315 dava benzinho pra fazer aí um tapete econômico, né? Um tapete Kelly. Enfim, qualquer modelinho aí, espiral, ia ficar super top. Mas tem bastante branco e eu vou usar bem pouquinho, gente. Quem sabe eu não faça aí no final também desse trabalho algum tapetinho com as sobras, né? E é isso, gente. É com esse material que eu vou fazer aí o meu trabalho. Eu espero muito que vocês gostem no final, quando eu mostrar. Na verdade, eu não vou mostrar nesse vídeo, né, gente? Eu só vim mostrar aqui as coisas que eu vou trabalhar nesse projeto, tá bom? Então, é isso, gente. Não esqueçam de deixar aí a opinião de vocês sobre o que vai ser esse trabalho, tá? Se você acertar, eu volto dizendo que você acertou. De repente, você tem canal, recebe até aí uma divulgação, né, gente? Então, é isso. Beijos. Boa sorte pra mim, né, nesse projeto. E não esquece de se inscrever. Ativa o sininho em todas pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Fiquem com Deus.